Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plane na Alta E hoje, videozinho de quê? Commander, sim, pra todo mundo aí que é fã de Commander Adora esse formato de Magic the Gathering No último final de semana tivemos mesões de Commander aqui com os inscritos da twitch.tv barra Diário Plane na Alta Se você não segue a gente lá ainda, tá perdendo os mesões de Commander Se você já segue a gente lá, se quiser participar desses Commanders Quem sabe aí se você tiver um Prime, né, dar um Prime de sub pra gente Ou dar um presente de sub pra nós A gente, além de ajudar muito o nosso trabalho, vocês ainda podem participar desses mesões Nesse mesão aqui eu convidei alguns amigos que, além de subs, além de apoiadores do canal Também são muito amigos Um deles foi o Deco do CEDH Brasil E ele trouxe um deck que tem muitos fãs espalhados por aí Que é o Edgar Markov, diz ele que não era competitivo Mas vocês vão poder analisar no jogo pra ver se era ou não Nós tivemos também meu querido amigo Danilo Que foi o primeiro campeão aqui da nossa Pistola League, né Um evento, um torneio que a gente fez de Magic Arena aqui no canal ano passado E tivemos também o Gui, grande camarada que começou a seguir a gente há pouco tempo Também produz conteúdo, é o cara do FPS, mas também é o cara do comandinho Então eu espero que vocês curtam muito Eu joguei com a minha Lieza, o meu último commander que eu montei e que eu gosto muito Muita gente diz que é mau caráter, mas eu acho que é um commander super tranquilo de se jogar Se você tá chegando no canal agora, ainda não inscrito Eu não vou pedir pra você se inscrever agora Assiste o vídeo, se você curtiu esse mesão, se você curtiu esse vídeo e outros aqui do canal Se inscreve aí pra dar uma moral E também não vou pedir pra você dar like agora não Assiste o vídeo, se chegar aí um certo momento e você achar que merece Deixa o like Mas, de qualquer forma, não deixe de colocar seus comentários sobre esse vídeo aí na zona de comentários Se você gostou, se não gostou, quer fazer crítica, quer dar uma sugestão Deixa aí embaixo pra gente saber, tentar melhorar sempre o nosso, nossa produção de conteúdo pra vocês Beleza? Já falei muito, vamos embora agora para o vídeo Espero que vocês curtam muito Fui! Aqui pro nosso mesão maravilhoso Estou eu aqui, Thiago, Diário Planealta Vou jogar com a minha queridíssima Liesa Esse meu commander cheiroso Sem mal-caratismo De boinha É... cadê? É um anjo, né? Pô, não tem como um anjo ser mal-caráter, né? Então, assim... É o que ele disse Então, é um anjo que ele custa 5 5 barra 5 voar e Life Link E ao invés de eu pagar 2 Pra cada vez que eu castei ela da zona de comando Nesse jogo eu pago 2 de vida, é isso E toda vez que eu... Oi, Thiago Oi? O diabo não é um anjo caído? Eu não tô ligado nessa lória aí não, mano Nessa lória aí Não, já começa por aí Essa lória aí eu não conheço Toda vez que o jogador... Toda vez que o jogador jogar uma mágica Ele perde 2 de vida Ou seja, aqui eu faço o papel do governo Só que o governo do bem Porque eu cobro todo mundo igual, irmão Aqui a gente taxa os grandes impostos Os pequenos impostos também As grandes fortunas e as pequenas fortunas Aqui do meu lado Tá o querido Danilo Guedes Com o seu Aézio Boa tarde, Danilão! Como é que você tá, maravilhoso? Boa tarde, meu querido Boa tarde a todos os participantes Dessa partida maravilhosa Eu tô aqui com o meu Aézio Minha cobrinha Então a ideia é rampar muito Comprar muita carta E baixar bichinhos bem gordinhos Pra bater na cara dos meus colegas Tá certo A ideia é botar a cobra pra fumar É isso? Exatamente Beleza Embaixo do Danilão Nós temos o Red X Também conhecido como Gui Gui, fala pra mim aí Dá um salve, salve Boa tarde pra galera do chat E fala um pouco sobre a sua Zachara Zachara que você conhece também, né Tiago? Você me ajudou a montar essa comandante É uma Hydra, né? É um deck de marcadores, tá? Ela é Sultai, né? 2 barra 3, Toque Mortífero E eu viro ela adicionando duas manas De uma cor a minha escolha E toda vez que eu conjurar uma mágica X, né? Então ali um deck também de X Eu crio uma Hydra verde 0 a 0 Sendo o X com o X número de marcadores Então é botar o bichinho esparruto Pra poder ter fôlego nessa mesa aí Vamos ver no que que vai dar É isso aí E por último, mas não menos importante Meu grande camarada Deco Do CEDH Brasil Mas hoje Jogando um degrau mais abaixo, né Deco? Trouxe esse Edgar Markov aí Recém adquirido Pra jogar na nossa mesa Não chega a ser um commander 9-10 Mas vai ser um commander bem bolado, né Deco? É isso aí Fala Tiago Fala Danilo Fala Red Muito obrigado aí por organizar a visão aí, Tiago E obrigado a todos aí por participarem Tô bastante ansioso pra gente botar esses vampiros aqui na mesa E sentar porrada em vocês Meu Jesus Não é um commander competitivo Mas é um deck que eu gosto bastante E eu pretendo trabalhar bastante nele nos próximos meses aí pra jogar mais Boa Não é competitivo, mas não deixa de ser porradeiro Essa é a verdade Essa é aquela mesa que a gente não sabe pra quem olha Se eu olho pro lado tem o Edgar Markov Se eu olho pra cima tem a Ez Se eu olho pro outro campo tem a Lisa E quem eu bato? Joga de olhos fechados É o melhor que você pode fazer Boa sorte Bom jogo a todos Que vença o mais mau caráter dessa mesa Fui, vamos, vambora É nóis Vamos lá, vamos lá Eu vou comprar então Ih, eu esqueci Tem que comprar, né? Meu Deus Compra a sua aí É, compra a sua aí Eu vou me ligar aqui, galera Meu amigo Ah, vocês vão me ligar? Então, beleza Não, eu preciso de um pequeno detalhe Tem que comprar, né? Olha, eu vou até que passa a mão horrorosa Mão tem terreno, tem bicho De qualquer maneira Já vou adiantar aqui Eu vou fazer uma shock land virada e passar Boa Fala, Mar Como é que você tá, queridona? Seja muito bem-vinda Sim, teremos sorteio, God Teremos sorteio Bom, vamos lá, né? É bem isso, Marcos Vai lá, pode ir Beleza, sou eu Vou comprar Anulas agressivas É foda Eu vou fazer uma Charneque estéreo Terreno que entra em campo virado E antes eu lavo a mana preta E vou passar pro Red Bora Trau Cadê as cartas? Não tô vendo Nem o Danilo Nem o Thiago Eu vou fazer uma Chachoeira dos espinhos viradas Eu ganho um ponto de vida E eu passo Ô, Mar Queria te mandar um beijo no coração Muito obrigado pela moral Na moral Você é maravilhosa Mar Um grande beijo, Mar Você é fantástica Sensacional A carta do Thiago Não tá aparecendo pra mim Deixa eu atualizar Deixa eu dar um Agora tá Beleza Agora foi Vamos lá Então eu vou desvirar Vou comprar Sem segredos Eu vou fazer uma landing Eu vou passar Beleza Tô desvirando Comprando Mana Receptáculo de pensamentos Eita porra Receptáculo de pensamentos Não tem limite de cartas na mão E adiciono uma mana em colar E passo Maravilha Vou desvirar a charneca Comprar a carta do turno Vou fazer uma planície Vou pagar dois E vou fazer o cinete arcano Custo dois Artefato vira De ser uma mana De qualquer cor Da identidade do meu comandante Tá jogando Red Show Pessoal rampando aí Na dois Eu não É Pois né Eu vou botar Um tempo do mistério virado Eu faço Spray um Tá Eu vou botar Lá embaixo É E vou pagar Um Uma azul Aqui Pra usar Um Ponderar Olha as três caças De pouco Do meu Grimório E depois Coloca E depois Coloque De volta Em qualquer ordem Eu posso Embaralhar O deck Boa Beleza Senhor Tartaruga Muito obrigado Pelo follow Tamo junto Beijo no coração Fala Craze Como é que você tá Maravilhoso Aí Voltamos Finalmente Voltamos aqui Ano novo Com os mesões De comando Caraca Eu tô com uma carta No final É Cumprista Mesmo É Cara Carta banida No modern Pô Metabi Muito bem Vindo Muito obrigado Pelo follow Beijo no coração Tamo junto Vamos lá Então Draw Eu vou jogar Uma montanha Básica Eu vou virar Três E eu vou fazer Um vampiro Com o falcão Da noite Ele tem O ar Death Touch Life Link E trigger Do Edgar Markov Eu vou fazer Um vampiro Trigger do Eduardo Vampiro na mesa Eduardo Isso aí Passei Desvirando Comprando É um passista Maneira esse Mondo Blue aí Danilo Né Estudo rístico Eita Porra Jogou Que sabe Aí eu Ah é Carta de mau caráter Nada Carta linda Carta formosa Carta cheirosa Bem Já que você fez O estudo rístico Eita Já que você fez O estudo rístico Eu vou Vou tentar Responder Porra Não vou Ah Deixa eu comprar Uma cartinha Pelo menos De água Mentira não Cara Calma aí Deixa eu pensar Não, não Não vou Não vou Quebrar teu estudo rístico Não Só tô pensando Aqui como é Que eu faço Uma maldade Interessante Com você Deixa eu pensar Aqui como é Que eu posso Fazer uma parada Interessante É que eu tô Com medo de zicar Aí é foda Tá ligado Acho que eu não vou Conseguir fazer Nada disso Que eu quero Então acho Que eu vou Só Fazer uma jogada Feia Ah, eu vou Fazer uma jogada Feia aqui Vou tomar Dois de dano Vou pagar Quatro E não vou Pagar o extra Pro estudo rístico E vou fazer Um fate Unraveler Custo 4,3,4 Criatura Encantamento Toda vez que o Componente Comprar uma Carta Ela causa Um de dano Aquele jogador É isso Peraí 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 Ai caralho Acho que você Não vai fazer Isso não Tudo bem Eu vejo Eu vejo Que os caras São tiltados Quando tu tenta Fazer um picho 3,4 Tá ligado Que não faz nada Os caras Todo virado Vão fazer Das tripas Os coração Pra calterar A mágica Isso aí Vai quebrar O risco dele Por que quebrar Você não pode Comprar uma carta E tomar um de dano Ele vai perder Por causa disso Ele vai comprar Quantas cartas da volta 40 Aí Thiago É que eu não quero Tomar esse dano Tudo bem Exilar uma cartinha Da minha mão Uma cartinha azul Estou exilando E anulo com Force of Negation Beleza Tá anulado Tá jogando Não pera Force of Negation Não pode É criatura Que isso Bandido Chama a polícia Chama a polícia Por favor Chama a polícia É criatura Ou encantamento Ele é os dois Pô Ah eu entendi Force of Negation Não pega É não pega Mesmo a minha Mesmo sendo encantamento Não pega Não É não É não creature Ou force of Negation Hum Deixa eu botar aqui Pra galera ver É não criatura Negation Porra Danilo Aí você Aí você Meu filho Aí você Me desaponta Né meu filho Se não for o seu turn Você pode exilar Uma carta azul Da sua mão Ao invés de pagar o custo Anula A mágica Que não seja de criatura Se aquela mágica Ah sim É porra Danilo Caralho Danilo Aí Mas eu entendi Eu não entendi Quando você falou Que era criatura É criatura e encantamento É É Mas eu acho que você Pode comprar um Sem tomar dano Por causa do Trig Não é isso? Pode Passei Passei Tá jogando Vai lá Toma um Eu tomei dois também Porque eu fiz a A choque em pé Pra aproveitar O mau caratismo Vai lá Eu vou Tomar todo mundo Do sapato É isso aí Valeu Zezinabri Brigadão Quanto eu não for Tá três Vou tá por acasco Nossa Passei uma carta É É Peraí Ao invés disso Ele faz um tesouro Eu faço um tesouro Então já vou deixar Meu tesouro daqui Pronto Aqui Porque Eu não vou pagar Então Danilo Então eu vou já Calma Peraí Calma 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 O bicho ainda não tá em campo Quando o Danilo for dar o draw Ah é Então eu vou deixar o tesouro aqui Só preparado Calma aí Se o oponente fosse comprar uma carta Exceto a primeira De cada tour De cada draw step Ao invés disso Você cria o tesouro Ou seja Ele vai pular a fase Aí tá vendo Ô Danilo Aí tá vendo Danilo Você prefere o que? Tomar um de dano pra comprar Ou pular a fase de compra Tá vendo né Depende do contexto Depende do contexto Vocês são muito tiltado Mas vai lá É isso Tô comprando a minha carta então Tô tomando Isso Agora o bicho entra Tá Entrou Não é instead Ao invés disso Ô Tia É o seguinte É Vamos pensar aqui Que eu faço um brainstorm Ao invés de eu fazer o brainstorm Que eu ia comprar três Ele vai fazer três tesouros E eu volto duas cartas pro topo Então você não vai comprar Então eu não compro nada Além da fase de compra Então Não é isso que eu falei Eu não Olha só Eu não tenho culpa De vocês entenderem as coisas Que eu falei errado Ô chat Eu não falei que pula a draw step Eu falei que pula a compra É diferente Ó o pessoal tá falando que você pula Ah O rabo de vocês Vocês estão tudo surdos Vocês estão ouvindo demais Vocês estão ouvindo demais Pode ir? Vai lá Pode Pode Vou desvirar Vou comprar Os pântanos estão correndo solto aqui Falta planície Vou fazer um pântano Eu vou virar quatro Igual amigo ali que tá preso na ilha também Eu vou fazer um bloodline keeper Ai O que que esse vinho não faz? Eu faço um vampiro O bloodline keeper Eu tava lendo Porque por incrível que pareça A carta que eu comprei Está em japonês ou coreano Sei lá Eu nunca consegui Ela vira Ela tem flying 3-3 Vira Coloca um vampiro 2-2 Com flying em campo Caralho Eu pago uma preta Transformo ele Se eu tiver 5 ou mais vampiros E ele vira um lord Meus outros vampiros Tem mais 2 Mais 2 Eu tenho a habilidade ainda De virar e pôr um vampiro Um token 2-2 Com flying E aí ele fica 5-5 também Caralho É uma carta Nossa Lava a pasta Cozinha E enfim Eu compro uma cartinha Então se você for Tentar comprar Na verdade o Red Vai fazer tesouro Então você pode não comprar Não compra mais Ô Deco Tu tomou o de dano Da compra? Tomei aqui agora Marquei Beleza Mas ele ao invés De comprar Ao invés Isso Ele rouba Ele rouba Anula sua compra Pô Você tá ligado Que eu tenho um furacasco Aqui também Tô só esperando Caralho Todo mundo tem furacasco Nessa bosta agora Pelo amor de Deus Pode É Então não vou comprar nada É Então você não compra A Red não faz o tesouro É isso pô Eu gostei muito Desse jogo Que é tipo assim O cara falou assim ó Se vocês não pagarem Eu compro Eu falei Se você comprar Você toma dano Aí o outro Então ninguém compra porra nenhuma Porque se vocês comprarem Ninguém vai tomar dano E eu vou botar tesouro E agora? Ninguém compra então Pronto Acabou Vamos lá Eu vou mover pra combate E eu vou carimbar O nosso amigo Sem bloco Ali o Danilo Por 3 Carimba Carimba Cara era esperado né E eu tenho Life Link No meu bicho Vou ganhar 2 E eu passei Carimba Que o gol é legal Agora vem essa floresta Aí do topo Essa floresta Tá virada agora hein Não precisa de floresta Aqui não rapaz Você tá louco Monoblu É o Monoblu É o Monoblu Controller Que a gente tá achando Que é um Tá aí uma ótima ideia Pra vocês Querem montar um commander Pra pegar seus amiguinhos De surpresa Monta o commander Tá ali Pega um comandante Que não tem nada a ver Com o seu deck E aí você monta um deck Que não tem nada a ver Com o seu comandante Você pega todo mundo Surpresa Igual o Danilo fez ali Ó Riacho da floresta Tenta virada Cantei hein Cantei essa bola aí hein Tô pagando duas maninhas E fazendo minhas botinhas Vou pagar três aqui Vou fazer esfera do comandante É isso Rampou Você vai comprar Danilo? Eu não Não né Não vou comprar Até porque eu não posso comprar O Rubri tira três dois né Vou carimbar Vou carimbar no Red aí ó Só porque ele tá com mais vida Que todo mundo E esse bicho aí é quanto? Ah não Quem tá com mais vida Que todo mundo é o Deco Viajei Mas o Deco não dá pra atacar É três quatro esse bicho aqui Ah eu tomei Demorou é nóis Vai lá garoto Tá Depp Depp Já toma aquele um de dano aí né O único que tem grave É o Danilo né É eu não tenho grave não Vou botar um pântano de boju Ô Danilo A force tá na sua mão É cara Não fez é Ah Então tá aqui Então não tem o grave não Ah mas eu vou botar um pântano de boju Eu vou botar um pântano de boju Vou botar um pântano de boju Vou fazer o boju Porque eu preciso de land Fala Brenão Seja muito bem-vindo querido Ela detonou Uma das minhas reservas de mana Você é do É uma qualquer Terreno Que os oponentes Os oponentes podem Como é que é o nome Desse bagulho em inglês aí Pedra Feolar Feolar Stone E eu vou devolver o Thiago Ali o três Três né Dois Aí ele é três Dois né Boa Boa Calma Essa é que adiciona a mana? Ela é Adiciona a mana Isso Ah porra Bonitona essa versão aí Passou? Caralho Maneiríssima essa versão Vou desvirar Vou comprar Mais pântanos Mais pântanos Pântanos Boa garoto Eu vou Pagar três manas Três maninhas Eu vou fazer O Capitão Strongkirk Triggered Eu faço mais um vampiro Tô com três Capitão Strombelete Isso O Capitão Ele dá Mais um Mais um Para os meus Outros vampiros E iniciativa Tá? Tá Capitão Strongkirk Ele tem iniciativa Ele é um 2 barra 2 Que dá mais um Mais um E iniciativa Para os outros vampiros Nice Isso aí Aí foi que o barraco desabou Fala É Vou pagar uma mana Para transformar Porque agora eu tenho mais de cinco vampiros Eu vou transformar O meu Bloodline Keeper Bloodline Keeper Vai dar mais dois Mais dois Para os bichos Isso Então Todos os meus vampiros Então Mais três Mais três Mais três Mais três Iniciativa Esse tá mais um Mais um Esse tá mais Dois Mais dois Beleza Olha como vem Olha como vem Time Cadê os globais Meus queridos Meu Deus Eu vou tomar Vou marcar aqui Boa Tomei Agora Então Esses bichos Estão com enjoo Eu vou pra combate Vampiro enjoado Chocou de sangue E no combate Eu vou bater Ai 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 Eu vou bater Dessa vez Eu vou bater no Thiago Beleza Esse tá cinco Pode bater em todo mundo Caralho Caralho Vai bater tudo em mim Distribui essa porra ai Dessa vez Distribui esse tudo ai Irmão Distribui Esse bagulho ai Vou deixar no range Eu perdi quanto de vida 913 Caralho E eu ganhei Eu fui a 22 de vida Já acabou Jéssica Na próxima Não vai ser em você Entendeu Ah caralho Ai você foi Um cara bacana Vai lá Vai lá Vai lá Tá então Tô desvirando Tô tomando De dano Tô comprando Uma incrível Carta de médicos Terreninho virado Aqui Três visitas Procura no meu grimório Por um card de floresta Que isso ai Três visitas De comando O novo Esse aqui é Galera ficou até feliz Agora com esses Três visitas Novo ai Essa era aquela Carta que custava 400 reais Só tinha Em japonês Sei lá Tipo Não sei É isso Isso Tiago Isso ai Essa mesma Vamos lá Vou desvirar a galera Aqui Humilde Botei um bicho Na mesa até agora Porra Eu e o Red A gente joga humilde Cara E a gente Tá se batendo É né Eu conjurei Três mágicas No jogo inteiro É verdade Eu conjurei Três mágicas No jogo inteiro Valeu Brunão Obrigadão pelo follow Querido Beijo no coração Meu camarada Olha meu irmão Eu vou fazer o seguinte Tá ligado Tá ligado Meu irmão Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar um 2 aqui Ó E eu vou fazer aqui O famoso Campo da opressão Tá ligado Vai querer anular Aí ô Danilo Peraí Ele faz o que Esse campo Ó Campo da opressão É encantamento E as habilidades ativadas Que custam 2 ou mais Para jogar Não Caralho Viajei As habilidades ativadas Custam 2 ou mais Para jogar A menos que seja A habilidade de mana Ou seja Cada habilidade Que vocês forem fazer Elas custam 2 ou mais Para jogar Entendeu Eu vou responder Isso daí Enquanto ele não entrou Eu vou virar o meu vampiro Para fazer um vampiro 2-2 Com o fly Boa Beleza Eu não tenho um vampiro 2-2 com o fly Então vou pôr um vampiro normal E vou pôr um marcador nele Entrou ou não entrou Entrou Beleza Então eu vou Pagar 3 aqui agora E agora eu vou fazer O Eidolon da retórica Custo 3 1-4 Cada jogador não pode conjurar Mais de 1 a mais Que a cada turno Ele é um espírito Encantamento Boa Se entrou Eu estou passante Irmão Beleza Step Vou perder um ponto Vida Draw Me tira uma dúvida Esse encantamento Que você colocou É No caso da minha comandante Que ela vira Adiciona duas monas É É habilidade de mana É habilidade de mana Tá safe É Isso O que eu vou fazer 1-2-3 Se o governo cai Não tem mais imposto Ô luxo Tu tá morando no Brasil Rapá Que país é esse Que o governo cai Rapá Respeito o brasileiro Eu passei Rapaziada Beleza Fiz a chachara Beleza Fiz a chachara Vou te virar Chachara Agora gente Tá na hora de eu comprar Uma mana branca Pelo amor de Deus Será Acho que Essa mana branca Esse terreno branco Que tá te impedindo De acabar o jogo Agora pra já Eu joguei uma montanha Boa Graças E aí vamos pra combate O seu comandante Tem quanto Red Ele é 2-4 Mas é Death Touch 2-3 2-3 Ah meus bichos Tem iniciativa Tá suave Caralho Tirou Cadê aquele Global do topo Eu vou pra combate Então Então vai irmão Então vai Eu vou bater Cada um dos meus Minhas fichas Aqui tá Ela é um Um com mais Três Então aqui Dá quatro Cada um de poder Doze Tô perdido Tô perdido já Na conta Tá Eu vou jogar Vocês me respeitam Aí no chat Vocês me respeitam Que o chat Tá aparecendo Aqui em cima E essa live Vai pro YouTube Vocês me respeitem Cara Eu vou mandar Doze no No Danilo Eita E eu vou mandar Esse daqui é um 2-2 Flying Que tem mais Três Mais três Entendeu Um cinco Cinco Flying Com Cinco Três Cinco 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 Cara NA matemática Com cinco 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 Travou no cinco 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 Quatorze Quatorze no red Os três voam Não Esse não voa Mas todos tem iniciativa Resumindo Esse é um quatro Quatro Com iniciativa Ah Eu tomo quator Que foda A vida é recurso Eu tomo quatorze Qual é Danilo e Red A gente vai fazer Alguma coisa Vamos ficar olhando Qual vai ser Global Aqui Mano Eu tô jogando Com o cara De Simic Outro De Sultai E eu de Mano Oh meu Deus Saudade Da minha danação Por que que eu fui Passar a danação Meus amigos Pra que Por que Comprando Comprando E tomando um Aí Thiago Viu Eu falei que não ia em você Caraca Você Deus Aí eu só quero ver na volta Você vai só em mim Com todos eles na volta Só isso que eu quero saber Eu ganhei mais cinco de vida E perdi um do turno Então tô a quarenta e nove Aquele bicho também Só pode fazer uma espel Uma espel Por tudo Toda compra Vocês tomam um Tô pagando Seis de mana Volta tudo pra lá E tô baixando O meu comandante Então ao menos Ele entra uma vez Então pra quem Não sabe Aí pro chat Eu posso jogar Um terreno adicional Uma vez que eu jogo Que um terreno Entra em campo Que eu baixar Eu posso comprar Uma carta Beleza? Entrou aqui galera? Entrou 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 gostoso Então beleza Pensa aqui Pensa o seguinte Não, peraí Se descer uma carta O Red vai Você pode comprar Uma carta Ou você é obrigado? Eu posso Ah tá Até que o Raid Vai fazer o tesouro Deixa o cara Fazer o tesouro dele Rapaz Eu hein Cara eu não tô incomodando Ninguém Quem tá incomodando É o Volpiro ali em cima Também acho O vovô O vovô Markov ali Cara Nem entrou em jogo Já tá Já tá causando Aí Eu tô baixando Meu Terreninho E não estou comprando Carta Beleza? Beleza A sua compra Me ajuda E te ajuda Pensa nisso Vai me ajudar Em que? Eu não vou comprar Você pode comprar Uma Global Não, mas ele não compra Eu virei Mas ele não compra É, eu não compro Ah é E você só pode usar Um spell por turno Valeu Senhor Folha Tamo junto Obrigadão pelo follow Irmãozinho É nóis Aqui ó Beijo Eu só posso usar Já baixei É uma por turno É uma por turno Eu faço o Thiago Agora Tô fazendo nada Você pode equipar Um bagulho ali Sei lá Mas eu quero deixar Essas duas Ah boa 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 Pode ir Pode ir Peraí Peraí É no meu turno Mas no seu turno Eu posso fazer É Cada jogador Não pode Que eu jogar mais De uma mágica A cada turno Isso Ah então beleza Pode ir Mas por que você quer fazer No meu turno Você tem que fazer Tudo do Deco Mano Porra Me deixa Não é com você não Então tá bom É isso aí Oprimidos unidos Irmãos Oprimidos unidos O estado está do lado De vocês Eu tenho que taxar vocês Mas é para um bem maior É para a gente matar Os vampiros Vamos lá Meu Jesus Cristo Para de comprar terreno Tiago Ó Eu vou fazer o seguinte Vou tentar fazer Uma carta aqui Que sempre que eu faço ela É cara Me dá um ódio Sabe por que? Eu fico pensando Às vezes É igual quando eu Vou fazer o A montagem de decks Com os subs no canal Que a gente sempre fala Pô Essa carta aqui Ela é muito boa Se encaixa muito bem no deck Mas quando eu indico Vocês não comprarem cartas Que são muito caras A princípio É por causa disso aqui Que eu vou mostrar agora Sabe por que? Porque eu vou pagar Um qualquer aqui Na verdade Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Eu vou ficar com É, não vai dar Eu vou pagar aqui Uma preta e uma branca E um Não é cólera infelizmente E uma outra preta E uma branca Beleza? Então eu paguei Paguei quatro Tá ligado? E eu irei fazer A profeta do crepúsculo Que é o que? Que é um bicho 2 barra 4 Vampiro clérigo Esse vampiro aqui Vocês podem deixar de boa Porque ele não é do mal Tá? Não fecha com Markov Eu preciso dela pro deck Então Ele tem voar E ascender Ou seja Se eu controlo 10 ou mais permanente Eu recebo a benção da cidade No momento eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 já Se ela entrar em jogo Eu ganho a benção da cidade E aí no início Da minha manutenção Se eu tiver a benção da cidade Eu revelo a carta do topo Do grimório E coloco na minha mão Cada oponente perde X ponto de vida E eu ganho X ponto de vida Sendo X o custo de mana Convertido daquele card A pergunta é Caiu? Caiu 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 Falou caiu 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 o que? A benção da cidade Que vocês vão ver Que não vai ser uma benção Vai ser uma desgraça Mas tudo bem Olha lá A benção da cidade Bota a Daniela Mercury cantando A benção da cidade Sou eu E eu vou falar Vai, querido Gui Vai, não vou fazer nada É, não vou fazer nada Uma mágica por turno Uma mágica por turno Porque o governo bom É aquele que taxa a si próprio Pago um com uma Três Uma mágica por turno Vai fazer o quê? Ah, eu perco um de vida Perde de vida Vocês perderam um de vida? O Danilo e o Devo Eu perdi Eu perdi Tá O Danilo tá perdendo vida E tá com mais vida Do que começou o jogo, mano Isso aqui É a Hidra É a devoradora de mana Ela é um barra Uma atropela Toda vez que um jogador Conjurar uma mágica Eu coloco o marcador nela Ah, tá bom Tá É o que eu posso fazer, né, gente Posso ir Vai, você não vai fazer O... O... A habilidade da Azachara, não? Ah, não Ela não tem Ela não tem X, né? Ela não tem X É uma das poucas cartas Daquilo tem X Tá, tá Na passagem do turno Eu vou pagar duas manas Por conta do encantamento Do Tiago E vou fazer mais um vampiro Beleza Ai, ai Caralho Eu só queria que o... Eu só queria que o jogo Voltasse pra mim Pra eu, pela primeira vez na vida Fazer a habilidade da profeta Que eu nunca consegui fazer na vida Por quê? E aí É o que o meu discurso todo valeu Por conta disso Porque é uma carta cara Que você não consegue usar Porque ninguém deixa Isso é um absurdo Isso é um absurdo Eu tô num momento Que eu não... Eu tenho vampiro na mão Mas eu não quero mais jogar vampiro Porque se eu tomar global Eu vou pra casa Essa casa vai ir Tem que a gente Que você coloque mais vampiro Eu não vou mais pôr vampiro Eu vou só tentar Fazer com o que eu tenho Na mesa aqui Vamos lá Vai ser um tokenzinho em cada Eles são 4x4 First strike Ai, ai Aí vai ser... Um fly em cada também Eles são 5x5 fly É isso Calma aí, 9 de dano em cada um? Isso Peraí, Deco Esses tokenzinhos são 4x4 First strike? Quanto que é seu bicho? Não, seu bicho é quanto? Não, meu bichinho é 5x5 Ah, então... Peraí Caramba, teu bicho tem alcance Eu não vou mandar o... Não entendo Eu não perguntei Mas o bicho dele não tem alcance, pô Esse bicho não tem alcance Mas não quero perder um first strike Ah, tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar dois fly no... No Danilo Aí vai ser... Ah... Dois no chão Ah... Vai ser no Red Que ele tem menos vida É... Vai ser 2x4x4 E no Thiago vai ser... Uma... 1x4x4 e 1x5x5 Tomei 9x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x Eu sei. Ô, Thiago, eu fiz três mágicas no jogo inteiro, cara. Eu sei, cara. Essa porra dessa… Como é que é o nome dessa habilidade, desse Markov do caralho aí, é… Eminência. Eminência, cara, porra. Bagulho errado, mano. E você, nesse seu Death in Texas aí, você tá segurando um jogo que impede de tentar fazer alguma coisa pro Death, velho. Isso é, isso é. Mas, porra, vocês já amam justos. Cada um tá comprando uma carta por turno e fazendo uma mágica por turno. Porra, isso é equilíbrio, isso é justiça. Com vontade, gente. Tô pagando três de mana aqui, ó. Olha lá, o Gabriel falou que avisou você que esse Death era muito forte do seu Zalalaia, velho. Três bichos! É, tô dando a espera interior no furacastos do Red. Uau, meu Deus! Meu Deus, então! Ele quer comprar carta, gente, é isso. Eu quero comprar carta, cara. Eu só vou fazer o tesouro se você comprar isso aqui. Você pode comprar. Mas eu não quero que você faça o tesouro. Eu não posso. Mas eu vou morrer. Eu morrendo pra o tesouro e você. Sem tesouro. E sem comprar carta. Mas o Deco, o Deco, ele vai matar você só. Ele vai me deixar jogar mais um turno. Não, ele tem poder de pouco pra matar todo mundo. Irmão, vamos enfiar a porrada no Deco agora, é isso, mano. Todo mundo. Cara, eu só te perdi. Agora você não consegue mais usar nenhuma mágica. Você já usou isso aqui agora. Eu posso baixar uma mana, comprar uma carta, tomar um de dano. E eu posso baixar outra mana e comprar outra carta. Tomar outro de dano. Tomar dois de dano. Tomar dois de dano e outro ouro. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz. Foi o marcador na sua hidra aí, Red. E é, pôs o marcador que eu boto. Não, não sei. Foi uma mágica. Tô felizão. Tô felizão. Olha como eu tô feliz. E faço o turno. Meu Deus, eu não acredito. Pela primeira vez na... Caraca, pela primeira vez na vida eu vou usar a habilidade do Prato. Só falta eu revelar o... Ah, não, cara. Eu vou revelar o terreno, né, cara. Eu vou ficar muito triste, né, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, hein, guys. Vamos lá, hein. Caraca, aquela carta que custa 10 de mana. 10 de mana. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Como eu odeio esse jogo, cara. Como eu odeio esse jogo, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Não é possível. Aí eu compro mais uma do turno, né. Compra. Eu vou até deixar essa bosta aqui na mesa. Meu Deus do céu, cara. Cara. Cara, o que que é isso, cara? Não, Thiago. Tem nada pra responder, não, Thiago. Responder? Meu amigo. Meu amigo. Só chorar. Eu vou fazer minha comandante pra também falar que eu não fiz, né, mano. Meu Deus do céu. Ô, Thiago, ô, Thiago, se esse vídeo for pro YouTube, a chamada tem que ser como ganhar o jogo com três mágicas. Caraca, mano, é isso, é isso. É isso. Paguei dois aqui, vou fazer a Liesa. Pode botar o marcador nessa cobra aí. Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus, o que que houve? Peraí, peraí, peraí. O que que houve? O que que houve? Isso do risco. É só pra falar que eu fiz. Ah, não. Não é nem isso do risco ainda. Tô pagando três mana e tô botando o meu furacão. Que isso, brabo, bravíssimo. E é foi, ô, e é foi. Ai, tirou onda, falou que ia foi. Calma aí, tu abriu ele no booster? Abriu ele no booster. Nossa, vai se limpar, moleque. Tu é um cagado mesmo, pelo amor de Deus. Ele e a Force of Negation, cara, dei muita sorte em booster. Ah, eu tô comprando... Não, você não baixou a Liesa ainda, né? Já baixei, acabei de baixar. Não. Ah, então eu comprei uma carta e tô tomando um de vida. Tá, beleza. Tá jogando, Gui, meu Deus do céu. O que a Liesa faz, peraí? A Liesa é o seguinte, ela é 5x5, Life Link e Flying. Toda vez que um jogador joga uma mágica, a Liesa causa dois de dano naquele jogador. Beleza, ó. Na verdade, ele perde dois de vida, né? O jogador perde dois de vida. Peraí, eu tô pensando se eu vou responder. Meu irmão! Não, ó, rapidinho. A Liesa... Não, peraí, 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 eu não... O Red tá doido pra botar marcador. Para, 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 para. Não, marcador, beleza. Então, você tem quatro... Tem três marcadores no... Três marcadores que faltam nos furacados. Fala, Vitão, meu lindo. Como é que você tá, mano? Eu vou fazer o seguinte... O que que você vai fazer, meus queridos? Fala pra mim o que que você vai fazer. Fala pra mim o que que você vai fazer. Eu posso matar a Liesa, mas não quero matar a Liesa. Pra que que você vai matar a Liesa, cara? Que horror. É que eu ia matar a Liesa, eu furacasco junto, entendeu? Caraca! Eu não quero também, vamos aí. Vamos aí, vamos ver o que vai dar. A Liesa me ajuda, os caras vão perder vida. Perdi um pouco de vida. Pode crer, né, cara? O Deco não precisa fazer mais nada agora pra ganhar o jogo, tá ligado? Ele só precisa desvirar a Liesa e ganha. Olha o Markovic. A Liesa nem tá virada, eu nem tô fazendo mais nada. Markovic, você é um mau caráter, moleque. Na moral, aquela booster box que você abriu, que nem foi a sua melhor. Na moral, caraca, como eu odeio vocês, cara. Cara, sério, como eu odeio vocês. Vê se pode isso que o Gabriel tá falando. O que o Gabriel falou? Para de atacar. Eu acho que ele tá certo. Obrigado, Gabriel. Eu tomo quanto de dano, a Liesa? Tomou dois de dano. Dois. E tomou um do draw do turno. Tá. É, o Levante e Garrão... Levante e quando entra, te dá um draw também, não dá? Oi? O Levante e quando entra, não te dá um draw? Peraí, deixa eu ler isso aqui agora. Deixa eu ler a carta, peraí. O que que ela faz e se levante? Quando ela entra em campo, se você controla uma criatura com um poder igual superior a 4, eu compro uma carta, é realmente. Eu compro uma carta. Foi a 7. Foi a 7. A criatura que você controla tem a atropelar. E toda vez que uma criatura com um poder igual superior a 4, eu compro uma carta. É isso. Eu tô na esperança de eu matar o Red e o Danilo e ainda poder falar que ficou em segundo lugar, tá ligado? Essa é a minha esperança. E eu... Eu passo. Ih, peraí, tem o Rubrit, o Rubrit. Eita! É o Rubrit, você não faz nada e ele faz nada. Porra, Danilo, bota essa bosta na mesa aí pra ficar quieto, caralho. Eu nem me liguei. Desfaz o Carl aí, o Red. Faz o quê? Desfaz o DRAW. Desfaz, desfaz, desfaz o jogo, desfaz o jogo. Tudo pra esqueta, tudo pra esqueta. Tesourinho. É boa que você ganhou de vida, pô. Aí, ó. Ah, nossa senhora. Meu Deus. Passe aí, vai. Não passa, então. Vou fazer mais um Vampiro 5-5 com o Flying. Jesus Christ. É um paciente. Ô, Deco, não me mata agora, não. Deixa eu jogar mais um turno. Você vai dar o Cyclonic Rift? Não, vai, Deco. Vai, só porque ele virou meu... Por acaso. Ele vai dar o Cyclonic Rift? Eu não quero tomar o Cyclonic Rift. É. Meu Deus. Cara. Deixa eu ver. Tá começando a rampar. Deco, tuas três agora. DRAW. Ah, moleque, o cara vai ganhar o jogo com três mais. Trotanta, não? Ele fez três mágicas e ele vai ganhar o jogo. Ele fez três fucking mágicas e ele vai ganhar o jogo. Moleque, olha quanta carta eu botei na mesa. Olha quanta carta o Red fez. Olha quanta carta o Danilo fez. E ele vai ganhar o jogo com três fucking cartas. Tá, vamos lá. O... Eu acho que tu não ganha ainda, porque vocês vão começar a blocar, né? Eu imagino. É bom, né? Pra não morrer, né? Tinha perdão de vida. Olha, perdão de vida, rapaziada. Vamos que vamos, molecada. Eu vou bater... Aí... Permissão pra matar, hein? Vocês deram permissão pra matar. Permissão pra matar, meu irmão. Ih! Vai ser 15 voando no Danilo. Eita, caralho. E vai ser... Aliês, é quanto, Tiago? Silco, silco. 5, 5? Chico, silco. Ah, meus bichos têm first strike. Caralho. Tô batendo... 10 voando no Tiago. É isso? Caralho, esses bichos têm um 5% cada um? É, esse é um 6, 6. Na verdade, é 11, né? Esse é um 6, 6. E esse é um 5, 5. Caralho, por que ele tem isso tudo, cara? Ó, esse dá mais 2, mais 2 pros outros. E ganha mais um, mais um desse. Aham. E esse tem mais 3, mais 3. Que é mais 2, mais 2 desse. Mais um, mais um desse. Bora, olha. Ah, deixa eu ver. 10. É 10. Vou nem ganhar vida, cara. Posso nem ganhar vida. É 10. E os bichos pequenos vai no... Red. Quatro bichos pequenos, cara? Eles são... Que isso? Olha o Rafa, mano, falando que tem que matar eu logo porque eu sou o maior caráter. Que absurdo, mano. Tá. Eu vou... Pagar 2. Volta tudo pra mão dele. Todas as fichas. Ah, com 2? Ué, é aquele... Aquela azul lá que volta com a mesma... Não, é que teve essa herói. Isso aqui vai pra 5, né? Vou usar pra blocar e pra proteger. Entendi. Tá bom. Porra. Aí eu bloqueei 2. É. Você blocou 2? Você blocou quais? Os tokens ou você blocou o capitão? Capitão, né? Os mais fortes, é. Não, porque é o capitão morre, né? Vai morrer pra Hydra. Não, mas aí os outros vão passar pano. É... Os outros, se você... Aqui passa 12. Você tem que blocar os 2. É... Só que só o seu comandante morre. Então você toma 8. Na última vida. É só tu não comprar na próxima... É. Você toma 8 e o meu capitão morre. Agora o Danilo, ele tá tomando 15 voando. Eu já morri. Eu não tenho como blocar. E o Thiago tá tomando 11 voando. Com o First Strike. Eu vou... Eu vou bloquear os 6-6 e vou tomar só 5. Ah, peraí, peraí. O Red, você tomou 2 da Liesa. Você morreu. Eu corri. Por quê? A L... Caralho. Ah! Meu capitão fica vivo. Meu capitão fica vivo porque é First Strike. Ah. Ai, caralho. Você bloqueou com a Liesa? Bloqueou 6-6 com a Liesa. Também 5 voando 8. Tomou 5. Isso. Então, vai lá. Vou lá. É agora, molecada. É agora. É. Pra fazer uma pra Deus ver, moleque. Pra fazer uma pra Deus ver, moleque. Vamos. Profeta. Na moral, profeta. Pelo amor de Deus, cara. Não faça comigo não. Não faça essa vergonha ao vivo não, profeta. Na moral. Na moral. Porra. Olha, molecão. 5. 5? O que que é isso? É uma lanceira de talia. 4-4. Iniciativa. Quando dentro do campo de batalha, eu posso procurar por um card lendário no meu grimório revelado e colocado na minha mão. Meu problema é agora. Como é que eu vou fazer isso pra procurar um lendário? E faz o lendário que eu não posso fazer por causa desse maldito. Você tá de parabéns, ô. Vou comprar o do Túnel. Eu tinha ganhado 5 de vida por conta do Lifelink. Eu perdi 5. Eu tô com 52. Carai, porra, você é brabo, hein? Ó, você perdeu 5, hein? Você é brabo, hein, porra. Pode ficar. Porra, você é brabo, hein? Ó, eu vou fazer o terreno da vez, beleza? Beleza. E como eu vou perder mesmo, irmão? Vou fazer o seguinte aqui, eu vou te bater com tudo. Ô, do céu. Te bater com tudo. Vai me bater? Te bater com tudo. Quanto que é? É... 1... 2 e 3. Ou seja, total, 6. 6. Vou tomar 6. Tomou 6. Boa. 46. Tomou 6. Tomei 6. Então vamos lá, irmão. Vamos lá, então, hein? Você não tá jogando de azul, não, né? Eu? É. Eu não. Tô jogando de preto. 1... Uma preta. Vamos fazer com... Preto e branco. 1... Global, global? 1... 2... 3... 4... 6 manas aqui. Jesus Cristo amado. Enficção e piedoso! Exila todos os bichos? É isso aí, exila todos os bichos. Beleza. Mano, você fez isso agora, Thiago. Moleque, foi o top 10 do jogo, ué. Porra. Eu queria muito que eu tivesse vindo um turno antes, né? Mas não foi. Exilou, exilou. Exilou os bichos todos. Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu tenho 3 manas aqui. Pra quê? Pra quê? Pra olhar o jogo e falar. Vai lá, é você. Então vamos lá. Draw. 3 manas, eu vou fazer um Yahrini e vou fazer um vampiro. Ah, meu Deus. Yahrini tem investido, né? Tem... Tem ímpeto. Ímpeto, investido. Cara, onde que eu tirei investido? Quando uma criatura... Eu confundi dos jogos todos. Quando uma criatura sua morrer, eu ponho o marcador mais um, mais um nele. E aí eu sacrifico um bicho e ele ganha indestrutível. Beleza. Dois. Dois. Estou tomando dois. Estou indo a seis de vida, meu querido. Seguiu. Seis de vida. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Comprei aqui. Ai, caralho. Lembrando que eu tenho que pagar dois pra sacrificar. Tenho que pagar duas manas pra sacrificar. Tá bom. Vamos fazer uma marcha em flats. Tem que pagar dois pra sacrificar. Não, calma. Você sacrifica um bicho seu. Isso. E aí ele ganha indestrutível, certo? Ele ganha indestrutível. Isso. Calma aí. E... Mas tem que pagar duas manas. Tá. E aí quando uma criatura minha morre, você bota o bicho nesse bicho aí, né? Marcador. Tá, marcador. Marcador. Tá. Cara, eu vou fazer uma lanceira de talia pra ver o que eu consigo achar aqui, mano. Um, dois... Três... Quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer uma lanceira de talia. Vou procurar por um card lendário no meu grimório. Beleza. Revelá-lo e colocar em minha mão. Aí duas horas depois... Tururu. Seis e a half hours later. Então vou pegar o mangara, mano. É isso. Vou pegar o mangara. Beleza. Calma aí que eu já vou conjurar ele e passar pra você. Deixa eu só terminar aqui de... Ah, Jesus Cristo. Eu nem acredito, mano. Nem acredito, cara. Eu vou perder, eu vou perder, mas vou perder com dignidade. Não é igual esses dois aí que perderam um feio, não. Tô brincando, amigos. Tô brincando, amigos. Eu amo vocês. Fiz o mangara aqui, o Ronaldinho Gaúcho, pistola. E tô passando, irmão. Vai lá. Tá. Ainda não é o seu turno? Eu vou pagar três, mano. Ah, pronto. Fazer uma força do desespero. Quem tá desesperado sou eu, meu filho. Destrua todas as criaturas que entraram em campo esse turno. Tu não tem vergonha, não, mano? Nossa. Tu não tem vergonha, não? Que na vida você colhe o que você planta, né? Tá certo. Tá certíssimo. Ô, pessoal. Lembra aí? Lembra? Cadê? Cadê o Maitê? Cadê o Fernandinho? Cadê o Tuninho? Galera, só lembra aí, depois de riscar o nomezinho do Deco lá da lista de comando, a próxima chamada de lista que a gente fizer, vocês riscam o nomezinho do Deco lá da lista, beleza? Vai lá, Deco. Tá jogando. Eu ponho dois marcadores no meu Yaini. Põe dois marcadores. Pô, parabéns. Era isso que você queria? Era isso que você queria, Deco? Era. Parabéns. Conseguiu. Conseguiu o que você queria. Tá. Eu vou pra combate. Tô te batendo o cão, Thiago. Tá batendo quanto? Cinco. Vou responder, irmão. Vai. Não responde, não. Vou tomar cinco. E aí? O que você vai fazer? Beleza. Beleza. Agora eu vou fazer um Zulaport. Tá bom. E eu vou pagar duas manas pra sacrificar o meu vampiro. Você tem que pagar quatro. Cara. Eu vou responder, eu vou sacrificar minha esfera do comandante, vou comprar uma carta horrível e vou sacrificar minha Mesh Flats pra me matar. Você não pode. Você não pode. Quem é você pra dizer o que eu não posso fazer na minha live? Na minha live. Ai, ué, calma aí. Ai, caralho. Filho da puta, que tec escroto. Acabei. Aposentei, mano. Eu não posso mesmo. Eu não posso, eu não posso, não posso mesmo. Caralho, Maria. Na moral, não dá. Na moral. Valeu. Valeu, Tílito. Ô, Danilo e Gui, vocês querem dizer alguma coisa? Assim, eu acho que desde o início, antes da live entrar on, você que deu autorização pra matar. Aí o Deco, cara, ele é como o Rambo, mano. Literalmente. Ele matou, velho. Saca, você criou um monstro, Tiago. Gente, eu fiz três bichos. O pior de tudo é que ele tem razão, gente. Gente, o cara fez três mágicas o jogo todo, gente. A realidade é que vocês acharam que eu fui fazer errado. Danilo tá achando por acaso. Teaco tá achando todo mundo, mas aí o Deco cresceu e... Gente, eu recuso a responsabilidade pelo que ocorreu aqui. Eu recuso. Ei, de que é essa responsabilidade, então? Eu fiz três mágicas. Eu fiz três mágicas. Ó, vamos fazer o seguinte. Na próxima vez, tu vem com outro Markov, tá? Sem seu Edgar, tá bom? Vamos combinar. Ó, outro vampiro. Seu deck de vampiro é muito lindo, mas não vem com esse vampiro de eminência, não. Esse bagulho aí é roubado, irmão. Esse bagulho aí é roubado. Bem, galera. É isso aí. Nosso amigo Deco venceu esse mesão fazendo apenas três mágicas. Três não, né? Porque no final aí ele precisou fazer uma mágica mau caráter pra me ganhar. Mas não dá muito pra reclamar. O cara só fez três mágicas. Parece que o Markov realmente é um deck opressor. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente mande um hashtag ban no Markov. Ou se não, se vocês acharam que a gente tá chorando demais, hashtag free Markov. Deixa nos comentários pra eu saber se vocês chegaram até o final e se vocês querem que o Markov esteja livre ou não. Novamente, curtiu o vídeo? Deixa o like. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Muito obrigado por ter chegado até aqui, ó. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!